Uou, muito obrigado por você confiar em mim e por deixar eu te ensinar a passear melhor aí com o seu cachorro pra acabar com esse problema dele puxar a guia. Ó, eu te enviei um e-mail com o login e a senha pra você já acessar o seu programa de aulas agora, tá? Dá uma fuçada aí pra ver se não caiu no seu spam, no seu lixo eletrônico ou qualquer coisa do tipo e já me tira do seu spam aí, por quê? A gente vai se comunicar muito por e-mail quando tiver aula ao vivo pra eu te mandar pra você ficar sabendo quando vai acontecer, beleza? Bom, seja muito bem-vindo e vai, vai lá. Já vai assistir a primeira aula, já começa a colocar em prática hoje pra você resolver esse problema aí de passear com o seu cachorro e ter uma vida saudável aí, né? Na verdade, ter uma vida legal aí com o seu cachorro nos momentos de passeio assim como eu tenho com o meu cachorro, beleza? A gente se vê já na primeira aula. Bora, vai pra lá.